São Paulo, sei a luz do que apareceu E me fez ver a vida com o quanto mais foi Abandonado, apaixonado, magoado, quase morro, apegado Resilência, morro São Paulo, sei a luz, só o que apareceu São Paulo, sei a luz, só o que apareceu Comi a luz da vida com o quanto mais manhã Salvo, sei a luz da vida com o quanto mais morro Comi a luz da vida com o quanto mais morro E meu amor eu tenho, pra honrar a você Tem coisas que não basta, deixa eu te amar E cego de amar, a luz do seu olhar Tanto querer, me fez sofrer Me fez demais, sem receber Sofrer assim, não tem porquê E assim, e tu as quais me me arrocar E se calucina, a luz do seu atalho E se me envergonha, a vida volta e volta E se me envergonha, a paixão é alto E se me envergonha, a luz do seu atalho E se me envergonha, a vida dou Só que a folha foi bem, de mim E não tudo, só por refeitar Que�ando por favor A brincadeira do ar, a brincadeira do nada A mais volta do salada E o meu coração ganhou No fundo dos meus olhos fundi E o meu amor não tem valor para você Tem coisas que não dá pra enxergar Me cego de amar A luz do seu olhar Tanto bem Me venço a ouvir Me vejo mais Sem me ceder Sofrer sim Não sei porquê Quero sofrer E quer apagiar o nada Você está me ceder Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigado.